Olá gente, tudo bem? Eu sou Flávio Martins, trabalho com a área de linguagem, especificamente a frente de interpretação de texto. Hoje eu vou passar aqui para vocês uma dica fundamental para quem quer começar seus estudos na área de interpretação de texto. Olha só, fizemos aqui algumas anotações interessantes para que você pudesse esquematizar o seu trabalho. Saiba que interpretação de texto tem tanta teoria quanto qualquer outra disciplina. Infelizmente, no dia a dia, a gente acaba não entendendo muito bem a interpretação porque acha que a gente tem que ser um bom leitor. Na verdade, você tem que ser uma pessoa que saiba ordenar pensamentos e principalmente obedecer comando de pergunta. Nessa aula de hoje, nessa microaula, vou passar para vocês a dica sobre pressuposto e subentendido. Mas antes de tudo, veja a diferença que existe entre interpretação e compreensão de texto. Quando você interpreta, você tem que observar aquilo que está implícito, ou seja, entre as linhas. E a compreensão são os explícitos. Portanto, a primeira coisa que você deve fazer ao ler qualquer coisa, seja verbal ou não verbal, ou até mesmo nas suas relações pessoais no dia a dia, é aquilo que está na cara. Aquilo que é possível de ser apropriado sem precisar aprofundar. Depois que você for aprofundar, você tem que observar dois pontos interessantes. Todos os implícitos vão ser resumidos em pressupostos e subentendidos. E aqui vem uma coisa interessante. Passamos a vida toda subentendendo tudo ao nosso redor. Em nenhum momento a gente para para analisar se a nossa interpretação, que é fruto de um subentendido, realmente tem validade ou não de comprovação. Quando a gente vai para a interpretação de texto, a gente tem que ter sempre a realidade comprovada. No caso, por exemplo, de literatura, nós temos a realidade comprovada do fator histórico, do autor, da temática, da escola literária e por aí vai. Neste caso, eu vou dar dicas que podem ser usadas em qualquer tipo de texto. No caso de pressuposto, todo pressuposto, a interpretação será por meio de termos ou imagens. Ou seja, dentro da construção da frase deve haver uma palavra que prove o seu entendimento. Não pode ser uma coisa que você ache ou então não, professor, então quer dizer. Não existe isso. Ou então no aspecto da imagem que seria não verbal. Já quando você subentende, a interpretação será por meio de contextos. Ou seja, a frase ou a imagem, ela não será possível de ser interpretada por você se não for situada em um contexto, tá bem? Coloquei aqui alguns exemplos. Quando eu coloco assim, Andréia adoeceu novamente. Observe que nessa oração você tem uma informação na cara. É claro que Andréia está doente. Porém, quando você utiliza a palavra novamente, você está provando que Andréia adoeceu antes. Professor, a partir desse momento, eu estou pressupondo essa informação ou subentendendo essa informação? Eu estou pressupondo. Porque todo pressuposto será por meio de termos, que são as pistas textuais. Ou pistas na imagem. Neste caso, trabalhando apenas o aspecto verbal da frase, Andréia adoeceu novamente, a palavra novamente comprova essa teoria, portanto, é um pressuposto. Quando você coloca Carlos parou de beber, observe que a expressão parou de vai levar você a interpretar através de um pressuposto escrito que o Carlos fazia o que antes? Que ele bebia. Não é preciso estar escrito Carlos bebia e parou de beber. Porque caso tivesse tudo isso escrito, você não estaria interpretando, você estaria compreendendo porque tudo já estaria explícito na cara. E para quem vai fazer o Enem, ou até mesmo qualquer outro tipo de prova, o FUVEST, o EMA, ou a Universidade Estadual do Ceará, qualquer uma dessas instituições, ela vai trabalhar com um candidato que já é viciado em subentendidos. Então, por favor, comece a treinar o seu olhar entre a sua empolgação de subentender tudo, que é o que a gente foi treinado desde a infância, e começar a ter um pouco mais de calma e analisar termos, imagens que possam comprovar a tua interpretação. Quando eu coloco, os alunos que faltaram terão reposição. Olha que coisa interessante. Quando você escreve, os alunos que faltaram terão reposição, nós vamos nos utilizar de uma expressão gramatical aqui, no caso, o que? Que vai funcionar como um pronome relativo. Ele vai recuperar os alunos. Os alunos, os quais faltaram terão reposição. A pergunta é simples. Quais alunos terão reposição? Todos ou somente aqueles que faltaram? Para quem já estudou gramática, sabe que as orações adjetivas, que são introduzidas por este pronome relativo, podem ser explicativas ou restritivas. E a maioria das questões coloca as explicativas entre vírgulas, e a restritiva sem vírgula. O que é um elemento explicativo? É uma característica que pertence a todos os seres, a todos os elementos. Ou própria daquele ser. Já uma característica restritiva, ela é a par. É uma restrição, uma característica que o desloca do restante. Então, pense comigo. Quando eu coloco os alunos que faltaram terão reposição, e uso o artifício do pronome relativo, para a oração se transformar em adjetiva explicativa, isso daqui passa a ser uma característica geral, ou seja, pertencente a todos os alunos. Desta forma, todos os alunos terão reposição. É claro que para chegar aqui, você tem que ter um pouco de conhecimento de gramática. Por quê? Porque se eu preciso pressupor, todos os elementos que estão envolvendo aspectos gramaticais, coesão, coerência, devem ser utilizados. E é assim que é interessante. O Enem está buscando essa forma de interpretação do parte do aluno. Ele tem que ter conhecimento extra-texto, mas tem que ter conhecimento também gramatical. Observe. Se eu retiro as vírgulas, os alunos que faltaram terão reposição. A partir de agora, ela passa de geral, que seria explicativa, para restritiva. Desta forma, só terão reposição aqueles alunos que faltaram. Então, muito cuidado que todos os elementos pressupostos em uma interpretação presidem o seu conhecimento, principalmente a respeito de gramática e principalmente de coesão. Professor, e do que se trata o danado do subentendido? O subentendido é o que você está acostumado todo dia. Você está acostumado, por exemplo, a estar em uma calçada e se vê alguém correndo, você já acredita que é bandido, que passou alguém correndo, está sendo assaltado? Não se trata disso. Não há nada que comprove, mas você já propôs uma interpretação. É assim no seu dia a dia. Alguém está com a cara zangada, você já subentende. Por favor, comece a utilizar essas palavras adequadamente. Você só pressupõe quando há algo, uma pista concreta que comprove. Caso contrário, você só está subentendendo a realidade que te cerca ou subentendendo a interpretação de um texto. Neste caso, quando eu proponho, você tem relógio? Observe que essa é uma pergunta muito simples. E que a cabeça de qualquer um de nós já pensa o quê? A pessoa quer saber as horas. O problema é que ao fazer essa pergunta, você tem relógio? Nada aqui prova que ele quer saber as horas. Agora eu vou te dar contextos. Vamos imaginar que um amigo te encontra passeando pela rua e faça essa pergunta. Como é que, Flávio? Tudo bem? Como é que está? Me diga uma coisa. Você tem relógio? Eu posso apresentar como possível a interpretação que ele queira saber as horas. Contudo, se eu pego essa mesma construção, entro numa joalheria e pergunto para a atendente, você tem relógio? Eu posso ter como fundamento de interpretação esse contexto que me leve a acreditar que ele está buscando comprar um relógio. Agora, se você for dono de uma empresa e que o funcionário era para chegar sete e meia da manhã, ele chegou dez e meia, onze horas, e ao entrar você diz, amigo, você tem relógio? Observe que essa é uma pergunta que é carregada de uma repreensão, chamar a atenção do funcionário, e principalmente com um pouco de carga de ironia. Então, essa nossa oração, essa nossa comunicação estabelecida, só terá como ser interpretada adequadamente a partir de um contexto. Assim, diariamente, nós somos levados a subentender tudo entre nós, prejudicando a comunicação fundamental que exista, não só entre os textos, mas a comunicação oral. Então, aqui fica a principal dica para vocês. Cuidado, pessoal, busquem pressupor durante qualquer leitura, busquem, inclusive, pressupor durante suas relações, amizade, relações familiares, porque assim você vai melhorar a comunicação e vai, além de se fazer entender, vai passar a entender adequadamente tudo. Tá bem? Um grande abraço para vocês, bons estudos e conto com a equipe Objetivo. 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 Tchau, tchau.